É Black Friday, pode vir, pode chegar Preparando o time inteiro, que esse é o vai brilhar É Black Friday, o mercado vai bombar Promovemos confiança, reduzindo o CPK Cliente de Salvador, pedido de Santo André Celular, computador, o creminho para o pé vai lá Pra ver a galera gritoar O fraudador vai premer com nosso jeito de trabalhar Avisou, 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 avisou Que é hora da virada, vai virar O time do Pedro mandou avisar Que é hora da virada, vai virar Nessa Black Friday, pode confiar O time do Pedro mandou avisar A próxima vez O time do Pedro mandou avisar O que é isso?